Fala galerinha, tudo bem com vocês? Nossa vida na área novamente trazendo mais um vídeo aqui para o canal E finalmente vamos começar uma série que muita gente vem pedindo direto no canal Neno, faz um guia de campeão, Neno, faz um tutorial desse campeão ou daquele campeão E para começar a série nós vamos fazer um guia de campeão de um herói mítico Na realidade é uma heroína mítica que todo mundo gosta Muitos tem, outros não Eu tenho, mas vou deixar de ter daqui a pouco Então por isso que eu resolvi começar com ela Porque eu vou fazer uma troca e eu vou falar para vocês no próximo vídeo Mas enquanto eu tenho a heroína eu vou falar a respeito dela E essa heroína está aqui no tempo Heroína mítica muito, muito interessante E eu particularmente recomendo ela como principal heroína para você começar Que é a Luna, tá? A Luna é uma heroína mítica do tipo de suporte da marca forte da facção dos florestais Eu tenho a minha aqui e eu vou mostrar como está montada a minha Luna Lógico pessoal, a minha conta é uma conta que está no level 53 Eu tenho, se eu não me engano, deixa eu ver quantos dias de jogo 50 e poucos, 60 dias de jogo, deixa eu dar uma olhada aqui Na grande jornada Cara, eu vivo invertendo Na realidade é acúmulo gradual A minha conta está em 58 dias de jogo, tá? Então não é uma conta de final de jogo A personagem com certeza pode ter muito mais potencial Essa é a minha Luna Ela está setada dessa forma E eu vou mostrar para vocês o que eu fiz na minha Luna E na onde eu recomendo a utilização dessa heroína Tá? Então o que eu posso falar da Luna, tá? É uma heroína que tem ressuscitação Ela tem aumento de medidor de turno Ela tem cura, ela tem purificação Ela tem vantagem e ela tem proteção É uma heroína extremamente forte Muito útil E vai ajudar você em todos os conteúdos do jogo, tá? Eu considero ela muito interessante Uma personagem, assim, que tem uma skin, né? Muito bonita, né? Ela é como se fosse uma deusa élfica E, assim, sinceramente É uma das primeiras heroínas que eu sempre pego, né? Essa minha segunda conta É que eu cheguei a pegar um mítico Então foi a minha primeira escolha na conta anterior Foi a primeira escolha nessa conta também É uma heroína que com certeza vai te ajudar pra caramba Tá? Então vamos falar um pouquinho da Luna, tá? Primeiro vamos falar a respeito das skills Tá na sua skill A1 Tá no seu batac base Que chama Lua Nova Ela causa 140% de dano de ataque A um único inimigo A 40% de chance de gerar hipnose O que é hipnose? Hipnose, impossível de se mover Mas a ração continua depois de sofrer ataque Então é como se fosse um adormecer Um sleep, né? De outros games Por um turno Se o medidor de turno do alvo for menor que 50% Tá? Então caso esteja abaixo de 50% Luna restaura o PV de todos os aliados em 4% Do PV máximo de Luna Então, assim Essa skill dela já me salvou Muitas vezes em vários combates Tá? A Luna, ela Até por isso Você pode colocar um efeito de acerto nela Porque essa hipnose aqui Com certeza vai te ajudar Vale sempre lembrar que você tem que ter Esse critério na hora de atacar Se você for atacar O medidor de turno do alvo Tem que estar menor que 50% Caso esteja abaixo de 50% A Luna, ela vai restaurar o PV de todos os aliados em 4% Então, quando você ataca alguém E o medidor de turno dele estiver abaixo de 4% Ela ainda vai restaurar os aliados em 4% Do PV máximo dela Isso é muito, muito interessante E aumenta as chances aqui o percentual Pra mais 60% E o PV máximo aumenta em mais 2% Meio por cento aqui Então isso aqui vai pra 6% Do PV máximo da Luna Tá? Assim, praticamente na primeira skill Ela já mostra que veio Tá? Uma personagem que vai fazer um controle mínimo ali Vai curar o seu time E vai te ajudar pra caramba A segunda skill dele A da Luna A2 A Luz do Luar Ela aumenta o medidor de todos os aliados em 15% E concede desvantagem de resistência Que na realidade é um bloqueio de debuff A eles por um turno Enquanto isso, os aliados Exceto o alvo principal Recebe efeito de furtividade por um turno Então assim, o que acontece? Quando você seta em algum dos alvos Esse Luz do Luar Todos os demais alvos vão receber furtividade Quer dizer, o que é furtividade? Não pode ser alvo de inimigos Quando está sob estado de furtividade Irritação O efeito de irritação tem prioridade Então assim, a furtividade faz com que Os seus personagens não sejam alvo Então não vai poder tomar debuff Isso é muito, muito quebrado E ela combinando com o Banda Faz com que o seu time fique quase que todo imune Porque você consegue fazer uma configuração Para que todos estejam com furtividade E não possam ser alvos de nenhum tipo de habilidade Beleza? A passiva dela No início de cada turno Um aliado receberá uma camada de cura Por dois turnos Se cura não funcionar nesse aliado Luna tem 60% de chance de reduzir 20% do ataque recebido por um turno Se recebido o dano direto E essa cura pode se tornar energia pura Porque a cura ela cura 5% do PV Mas a energia pura ela vai curar 10% de PV Isso acaba se tornando 100% de chance Com as habilidades dela E com o primeiro exclusivo A bênção da luz do luar Reduz o ataque em 40% agora Então ela vai reduzir ainda mais o ataque sofrido E com o exclusivo 2 Ela vai aprimorar a cura concedida da luna De energia para a energia pura Quando o turno começa Cada camada de energia pura Restaura 10% do máximo do invocador Então assim, é uma personagem que o tempo todo Ela vai estar curando Ela vai estar colocando uma redução de ataque Fazendo com que o ataque que você vai receber Seja menor do que o ataque em si Que é causado pelo atacante E é uma personagem que com certeza Vai manter o teu time Com sustain muito alto E o teammate dela É o melhor das skills que ela possui Ela vai remover até as 5 camadas Desvantagens de DLT Quer dizer, então Se você tiver com 5 camadas de DOT Seja sangramento, queima de PV Queimadura ou veneno Ela vai remover até 5 camadas De todos os aliados E todas as outras desvantagens Então ela vai limpar 5 camadas Se você tiver mais Ela vai permanecer com essas camadas Mas todas as outras desvantagens Enquanto isso Concede a eles Uma camada de cura por 2 turnos Aumenta o ataque de todos os aliados Em 50% Ou mais De PV Em 40% por 2 turnos Restaura o PV dos aliados Que tem menos de 50% Em 20% do PV máximo de luna Ressuscita o alvo principal Selecionado com 40% PV máximo de luna E aumenta o seu medidor de turno Em 40% do alvo Quando ele está morto Ufa Vocês viram o tanto de coisa Que esse ultimate dela faz? Então assim O que ela vai fazer? Ela vai ressuscitar Se o cara estiver morto Ela vai aumentar o medidor de turno Do cara Ela vai curar todo mundo Ela vai limpar a debuff Então tudo isso Numa única skill Exclusivo 2 Ela vai conceder Energia pura No lugar de cura Que vai curar 10% Ao invés de 5 E com o exclusivo 3 Ela restaura ação do PV Sem requisitos agora E aumenta do ataque Acontece ao mesmo tempo Então assim É uma personagem Extremamente quebrada E assim A luna você pode usar Sem exclusivo Tanto é que a minha Não tem exclusivo E mesmo assim Ela ajuda pra caramba Hoje na minha conta É a personagem Que tem o maior poder Tanto no mítico Quanto a segunda Com mais poder É a minha Catarina Mas a luna Tem 114 mil de poder E esses são os equipamentos Que eu estou utilizando Na luna Vou mostrar pra vocês Tá A luna preferencialmente Você sempre vai buscar PV e velocidade Por quê? Porque a luna Ela é uma speeder Ela vai aumentar A velocidade do seu time Ela vai acelerar o seu time Ela vai curar Ela vai ressuscitar Então é importante Que ela tenha um sustento bom Então ela tem que ter muita vida E ela tem que ter uma boa velocidade A minha luna ainda Tá com velocidade baixa Eu só tenho 2.292 de velocidade Pra ela O ideal é que eu tivesse muito mais velocidade Vale lembrar que Os equipamentos que eu estou usando Não são os melhores equipamentos ainda Tem margem pra crescimento Mas de forma geral Você sempre vai buscar Esse tipo de set aqui Tá Que é o conjunto pena Com PV e velocidade E você também pode usar O conjunto de primeiros socorros também Que vai dar Se eu não me engano Efeito de cura Velocidade E um outro atributo São 3 atributos O conjunto de primeiros socorros Tá Mas de qualquer maneira O conjunto de pena É o ideal pra ela Sempre procurando Status desses aqui Velocidade PV Taxa de PV É muito importante pra ela Velocidade Taxa de PV Efeito de acerto É interessante pra ela também Taxa de ataque Pode ser viável Nesse caso Eu coloquei Porque era o que eu tinha Tá Aqui ó Eu estou buscando Taxa de PV Taxa de ataque Essa maestria rodou por acaso E esse ataque também Mas na bota Eu peguei uma bota De 6 estrelas Com o máximo de velocidade Que eu tinha E aqui no No acessório Eu estou usando Uma taxa de defesa Mas eu busquei aqui A velocidade Então é importante Você buscar a velocidade Aqui No No primeiro artefato Que é do tipo Do personagem Tá Aqui eu busquei Sempre velocidade Com PV Né Base de PV E velocidade Taxa de PV Aqui Nesse artefato Da marca Eu busquei PV Com velocidade E aqui No artefato Da facção Eu busco Velocidade Então você sempre procura Eu vou até fazer um refinamento Aqui Pra mostrar pra vocês Como que eu faço Aqui eu venho aqui Eu vou procurar aqui Dos atributos Eu vou procurar PV Com velocidade Então você sempre vai olhar O que é mais interessante Tá Pra ela Nesse caso aqui Aqui está com 48 Aqui só tem 40 Tá Então tem taxa de PV Tem uma velocidade Que eu perco velocidade E ganho taxa de PV Mas eu não acho Era o equipamento Que eu estava usando Nela inclusive Mas eu não acho Que faça sentido Nesse aspecto Agora Esse outro equipamento Já é um equipamento Que de repente Eu poderia considerar também Porque eu aumento Mais 9 velocidade Mas eu vou perder PV E aí você fica Com aquela dúvida Faço ou não faço Troco ou não troco Nesse caso Eu considero Mais interessante Eu permanecer Porque essa velocidade Aqui não é tão significativa Se fosse uma velocidade Muito maior Com certeza eu trocaria Mas nesse caso Não faz sentido Aqui você vai perder velocidade Perde taxa de PV Não é negócio Aqui você mantém Praticamente a mesma coisa Você vai perder Muita velocidade Vai perder Então não tem Não tem tempo Agora aqui Aqui eu vou perder velocidade Perco taxa de PV Também não é negócio Então olhando Então olhando os equipamentos Que eu tenho Ou nesse momento Esse equipamento É o que mais me interessa Para aluno Agora aqui nos equipamentos Da marca Tá nos artefatos Da marca Aqui você sempre vai procurar Ou PV Ou efeito de cura Ou de repente Resistência a efeito Se você quiser Que ela não tome Nenhum debuff Tá Você pode colocar Até defesa Tá Mas nunca coloca ataque Nunca coloca Efeito de acerto Você pode até colocar também Mas preferencialmente PV E sempre buscando velocidade Aí a gente tem um equipamento aqui Tá Que tem PV e tem velocidade Mas nesse caso aqui Eu tenho duas dupla rolagem de velocidade Se eu rolar aqui Ó Vamos ver se vai dar mais Rolei aqui Deu 62 de velocidade Então Eu tenho PV Eu tenho velocidade Pode ser que valha a pena Eu subir para mais 16 Porque eu vou garantir Pelo menos Levando em consideração Que eu não tenho outros itens Esse equipamento aqui Pode ser interessante para ela Tá Então eu não vou upar agora Porque não é o momento De upar esse equipamento Mas esse equipamento aqui Provavelmente será o equipamento Que eu usaria nela depois Tá Porque eu já tenho mais velocidade E aqui nesse que rolou Já rolou O máximo de velocidade Maestria não serve para ela A defesa também Dando crítico não é interessante Então Esse equipamento Mesmo sendo equipamento raro Acaba sendo Fazendo mais sentido O importante é eu Melhorar ele aqui De maneira suficiente Deixa eu rodar Estando mais 12 Para ver se já faz sentido 15 mil para 18 mil Vou perder PV Vou ganhar velocidade Ganho taxa de crítico Dano crítico Subir para mais 16 Seria interessante Mas eu acho Eu não creio que faça sentido Agora Até porque eu vou trocar A luna Então Já seria interessante Fazer essa troca aqui Mas é um equipamento Que rodou legal Aqui eu teria velocidade Mas eu vou perder velocidade E efeito de acerto Eu ganho Mas eu acabo perdendo vida Aqui Eu poderia rodar Pode ser interessante aqui Vamos ver Rolou velocidade Rolou efeito de acerto Não ficou legal Aqui tem taxa de crítico Se rodar dupla velocidade Pode ser viável Não Rolou taxa Rolou velocidade Não é negócio E aí É essa estratégia Que eu sempre faço Para tentar buscar Um pouco mais de velocidade E aqui No último equipamento No último artefato Eu sempre vou buscar Velocidade para ela Tá E nesse caso aqui Como é 5 estrelas Aqui é 5 estrelas De repente Não Aqui não é legal Aqui tem taxa de ataque Aqui tem taxa de defesa Efeito de acerto De repente seria interessante Eu procurar alguma coisa Que tivesse taxa de PV E aqui não tem Então por enquanto Não vale a pena E basicamente É isso que eu penso De equipamento para ela Aí Falando a respeito De despertar Obviamente Ela tem que estar despertada Para atingir O seu máximo potencial Os exclusivos dela Você consegue sempre Com pedras De fragmentos De heroimíticos Acumulou 50 Você pode colocar Eu não recomendo Que você coloque Exclusivos nela No começo Tem outros heróis Míticos Que são mais interessantes Mas se você tiver De bobeira Se tiver utilizando A Luna Fizer sentido Com certeza Pode ser viável Você colocar o exclusivo dela Agora em relação Os emblemas Deixa eu te mostrar Como que estão Os meus emblemas Para ela E agora Fica muito mais fácil De você ver Os emblemas dos heróis Porque Tem os emblemas Recomendáveis Aqui E eu não sei Se vocês perceberam Que tipo Tem os emblemas Recomendáveis E tem o emblema Que eu coloquei Eu setei ela Dessa maneira No momento Em que eu configurei A minha aluna Eu achei Que isso aqui Era mais interessante Para ela E eu deixei ela Upada dessa forma Mas o próprio jogo Pode te dar Uma alternativa De sugestão Para ela O jogo Entende O jogo Entende Que para ela Efeito de acerto Faz mais sentido Você pode clicar aqui E gastar 50 E colocar Pode Mas para mim Faz mais sentido Por exemplo Colocar mais vida Nela Do que efeito de acerto Porque eu prefiro Ela mais tanque Você pode utilizar A sugestão do jogo Pensando que Efeito de acerto Para ela Faça mais sentido Eu não acho Que faça Então por isso Que eu setei De uma maneira Diferente A minha configuração Da aluna Foi dessa forma Eu foquei aqui Em vida Eu foquei aqui Em cura Fiquei aqui Em cura E aqui Também DLT recebido Para ela receber Menos dot Eu foquei aqui Em velocidade Foquei aqui Mais Efeito de cura Com aliados Com menos 50% Porque eu quero Que ela cure mais Eu foquei aqui Numa resistência maior Aqui também Um resistência controle Aqui eu coloquei Com chance de reduzir Recade de habilidade Ao liberar a habilidade Aqui redução De medidor de turno Coloquei aqui Quando o PV em si Está a menos De 25% Ou mais O dano direto Da habilidade única Restore o PV em 9% Eu coloquei aqui Que quer causar Vantagem ou desvantagem De atributo Com sucesso É que no caso Ela tem 18% De chance de aumentar Duração em um turno Eu acho que faz sentido Coloquei velocidade E coloquei velocidade Então Essa foi a minha Configuração Você pode pensar Diferente O próprio jogo Pensa que Algumas são semelhantes Mas outras Ele entende Que pode ser diferente Foi essa A configuração Que eu coloquei De emblema Está com dúvida Pausa o vídeo Tanto aqui Ou na Na recomendada É só você clicar No seu e verificar Mas pausa o vídeo Dá uma olhada Na configuração Veja se faz sentido Para você E eu sempre digo O seguinte A questão dos emblemas Ela pode ser muito pessoal Dependendo da configuração Que você tem Do setup que você está Dependendo da aura Que você possui Dependendo do equipamento Que você conseguiu Você pode ter Uma configuração Ou outra Isso é pessoal Mas normalmente Tem um norte Esse norte É editado pelo jogo E você pode utilizar Dessa maneira Pensando em aura Tá Também Eu estou com a aura Mais básica dela Que é a aura Essa aura de efeito De aura de tratamento Urgente Eu ainda não evoluí A aura para ela E não é algo Que eu esteja focando No momento Mas agora Você consegue clicar Aqui e ver Quais são as auras Recomendadas Então você pode ver Que a aura Que eu estou usando É a aura verde Recomendada para ela A aura azul Recomendada É essa de recuperação Extra Que restaura o PV Em 8% Até 18% Depois de liberar Uma habilidade ativa Então faz com que Ela fique se curando Toda vez que ela Solta uma habilidade Isso é muito bom Porque ela tem Um sustenho maior E como ela vai curar O seu time Ela vai te ajudar Para caramba Essa aura verde Que eu já falei Aqui tem a chifre de recuperação Que é muito boa Que ela restaura Tanto o PV De todos os aliados Em até 9% Depois de liberar Atividade atividade ativa Então essa é a aura Que você tem que buscar Para ela A aura roxinha Eu não tenho ainda Porque eu não tenho As runas suficientes E aqui A aura dourada A aura lendária Disponível para ela Que é recomendado Pelo game É essa aura De mestre da habilidade Depois de liberar A habilidade ativa Todos os aliados Ganham surto de dano Aumentando o dano causado Em até 27% Eu particularmente Não entendo Que isso aqui Faça tanto sentido De repente Você poderia colocar Deixa eu ver aqui Dando direto Eu particularmente Colocaria essa aqui Para ela Eu colocaria essa aqui Porque eu gostaria Que ela tivesse mais PV Porque ela tendo mais PV Ela fica mais tanque E colocando o efeito De acerto em 27% Eu acabo conseguindo Com que ela aumente Um pouco mais Aquela hipnose dela Na 1 E acaba deixando Ela mais tanque Mas essa aqui Do mestre de habilidade Também pode ser interessante Essa de efeito de acerto Aumenta o efeito de acerto Mais ataque Para ela Quando vai causar dano Essa de sobrevivência Quanto mais baixo o PV Menor o dano recebido Também pode ser viável Mas para mim Eu penso que ela tem que estar Sempre com o life cheio Então esse toque mágico Aqui ela restaura o PV em si Em até 32% Depois liberar a habilidade ativa Adicionalmente restaura o PV em si Em 8% E liberar ataque básico Então isso aqui Também pode ser legal Para ela Então tanto essa aqui De mestre de acerto Quanto essa aqui De toque mágico Eu considero viáveis E úteis Para ela Por causa da cura Que pode proporcionar E do PV Que pode gerar ela E manter um sustento Dela muito alto Mas a recomendação do jogo É essa aqui Do surto de dano Aumentando o dano causado Em 12% Por um turno Eu particularmente Não acho que seja interessante Para ela Mas de qualquer maneira É a sugestão do jogo E vale lembrar pessoal Essa é uma sugestão do jogo Avalie a tua conta Avalie o teu personagem Da maneira como você julga Que é necessário Tá? Então Eu vou mostrar para vocês Um pouco Da minha personagem Da Luna Como que eu a utilizo Tá? Eu vou colocar aqui Numa fase da campanha Eu vou colocar no boss aqui E eu vou mostrar No último boss Como que eu utilizo a Luna Numa composição Tá? Eu vou colocar ela aqui Num time Vou puxar a Luna aqui primeiro Vou colocar aqui O Benalst e a Catarina Que são personagens Que são fáceis de se obter A Catarina Você vai pegar na campanha O Benalst É um campeão mítico Que você pode pegar Aqui eu tenho o body Que é o dano em área E eu vou colocar Por exemplo aqui Deixa eu colocar Colocar space Para acelerar Não Vou colocar o pandinho Vou deixar o pandinho E vamos ver Como vai se comportar Para que você possa ver O papel que a Luna Faz dentro da partida Eu vou jogar no manual E depois eu vou deixar No automático Para que você possa Dar uma olhada Tá? A princípio Você vai entender O que a Luna Faz pelo seu time Tá? E eu já aproveito E falo de outros heróis Também Que podem gerar Algum benefício Para você Então aqui De cara A Luna já colocou Aqui o seu Já colocou a sua 2 Tá? Ela Não Ela colocou O O O O panda colocou O aumento de resistência E a Luna Ela já Deixa eu só ver Se foi isso mesmo Que a Luna fez Tá? A Luna já colocou A 2 dela É isso mesmo Tá? Essa A 2 dela Ela aumentou Ela aumentou O medidor de turno De todos os aliados Em 15% Concedeu o desvantagem De reticência Que é esse bloqueio Né? Enquanto isso Os aliados Com o exceto principal Recebem efeito De furtividade Por um turno Então o que que aconteceu Ela Ela colocou Nela mesmo Tá? E todos os outros Ficaram com furtividade Tá? E ela aumentou A barra de turno De todo mundo Acelerando Aí o Benalst Normalmente Nesse caso O que ele vai fazer Você vai colocar A 2 do Benalst Para aumentar O tempo de recarga Das habilidades Dos outros A Catarina Vai colocar Um contra-ataque Tá? O panda aqui Ele pode Ou bater Ou ele pode Colocar aqui Esse Esse fortalecer dele Tá? Que é interessante Aumenta a defesa E o body Vai bater em área E vai fazer Um breve limpa Da galera Aqui Tá? Na sequência Que o Benalst Eu vou bater Aqui no Dário Que é importante Você sempre levar O Dário E o body Vem na onda Né? Aí aqui Você pode utilizar O ultimate Da luna Tá? Que vai aumentar O ataque up De todo mundo Tá? Todo mundo vai atacar Com mais força Tá? Aí eu posso Colocar aqui A Catarina Com a sua consolidação E aí eu posso Fazer a mesma coisa De novo Com o ataque Do Benalst Então o Benalst Sempre bate E puxa O cara que tem Ataque mais forte Pra atacar junto Tá? Eu vou colocar O panda batendo Em área Tá? Vamos deixar o Carid Aqui O contra-ataque Tá funcionando E aí eu vou Bater com o próprio Bar aqui Pra poder levar E aí aqui Vamos tentar ver Se coloca Ó Colocou O Slip Você viu como Que foi legal? Ela bateu Já era o turno Do inimigo O inimigo Ficou com o Slip Acabou dormindo E perdeu o turno E isso é muito interessante Por ela Poder fazer isso Então vamos bater aqui Vamos bater aqui Com o Benalst E pronto Terminamos essa primeira fase Na segunda Ela vai acelerar de novo Tá? Acelerou a galera O Benalst Vai colocar de novo Tá? Aí a Catarina Que não tá mais Com o Ultimate Pronto ainda Tá? Vamos ver aqui Vamos bater aqui No Carid Tá? Vamos Vamos dar uma Uma bonificada No ataque Da galera aqui O Bar vai bater Em área Colocando queimadura Em todo mundo O Benalst Eu posso usar Essa skill aqui Que vai tirar Debuff Todo mundo vai bater Ó O Benalst Manda todo mundo Bater E aí eu posso Levar esse Carid Praticamente agora Vamos colocar Um contra-ataque aqui Vamos colocar Uma consolidação Deixa eu bater aqui E o contra-ataque Da galera Fazendo efeito O Bar elevou Mais um O contra-ataque Fazendo efeito Eu posso usar Ultimate aqui Pra aumentar o dano Tá? Vamos usar Uma consolidação Vamos aumentar O tempo de recarga Das habilidades Vamos acelerar Aqui com a Com a Luna E Basicamente é isso Eu posso usar Ultimate aqui? Posso Porque Lá na frente Eu só vou enfrentar O boss agora E aí Aqui ó Praticamente Você pode deixar No automático Porque o seu time Vai fazer O dano No último boss E nesse caso Específico Eu só tenho Um DPS Tá? O time Tá fazendo É sempre Levar em consideração O que a Luna Ela faz Faz pelo seu time Você vê que Ela vai sempre Tentar curar Ela sempre Vai colocar Furtividade Ela vai acelerar O teu time Ela vai aumentar O ataque Aumentou o ataque A galera vai bater Mais forte O Benauti Mandou todo mundo Bater Tá? E com isso Você vai conseguindo Avançar muito Porque ela faz Com que o seu time Fique vivo Por muito tempo Tá? É uma personagem Extremamente relevante Extremamente quebrada E ela mantém O teu time Equilibrado Tá? Ela limpa Os debuffs Ela vai acelerar O teu time Ela aumenta O teu ataque Ela ressuscita O teu personagem Que morreu E consequentemente Você consegue Avançar dentro Da campanha Chegando no resultado Que você espera Então assim É uma personagem Que é extremamente Relevante Eu recomendo muito Que você utilize A Luna Como primeira escolha Tá? Porque com certeza Ela faz com que O seu jogo Seja assim Diferenciado Por tudo Que ela pode fazer Tá? De fato É uma personagem Que agrega muito Tá? E faz com que Você tenha um resultado Muito Muito interessante E aqui A gente termina Faz as três estrelas E basicamente A gente consegue Fazer o resultado Que a gente espera Pra essa composição Em função Da tudo aquilo Que lógico Todos os heróis Que eu já tenho Aqui Já estão mais fortes E fica muito Mais fácil Falar Pô Neno Que esse time Também eu consigo Tá? Mas pra que você Possa ver A significância dela É a minha personagem Que não tem nenhum Exclusivo E mesmo assim Ela tá no mesmo Nível dos demais Tá? É uma personagem Que tá até mais forte Que os meus outros Personagens Tá? Mesmo sem exclusivo Você imagina o potencial Que ela pode obter Quando você Constrói ela Da melhor maneira Então assim Eu particularmente Recomendo muito Que a Luna Seja a sua primeira escolha Até por isso Que eu tô fazendo O primeiro guia De personagem Falando a respeito dela Porque ela vai te ajudar Pra caramba Em todo o conteúdo Do jogo Seja no GB A Luna hoje Tá no meu time De Guild Boss Tá? Deixa eu mostrar pra vocês A minha composição No Guild Boss É... Não, não é aqui Perdão Aqui no GB Na Guilda Eu tô utilizando É... A Luna no meu time Tá? Vamos dar uma olhada Aqui no ranking Tá? Ah, não tô não Eu acabei de tirar ela Eu tava utilizando Mas olha Você pode perceber Que a Luna Ela é muito utilizada No Guild Boss Tá? Muita gente usa a Luna Como personagem Pra acelerar os seus times Pra aumentar o seu dano Tá? É uma personagem Extremamente relevante E que com certeza Vai te ajudar Tá? A você conseguir Atingir os objetivos Tá? É... Ela Por todas as características Que tem Eu considero Particularmente a Luna Uma personagem Obrigatória Pra você ter na sua conta E recomendo ela Que seja a sua primeira escolha Na grande maioria das vezes Beleza? Mas é isso Tá? Esse é um guia de campeão Que eu tô trazendo pra você Eu espero que possa te ajudar A tomar a sua decisão A... Se você tiver com dúvida Ou tiver com alguma... Alguma discordância Em relação às minhas informações Tá? Por gentileza Coloca no comentário Fala assim Neno Eu não acho a Luna Tudo isso Neno Eu acho que a Luna Poderia ser assim Ser assado Tá? Eu acho que você Poderia fazer disso Ou isso Ou colocar este Ou aquele equipamento Tá? Eu posso afirmar pra vocês A Luna É uma personagem diferenciada O foco deve ser sempre em PV E velocidade E ela com certeza Vai ajudar você A desenvolver bastante No game Beleza? Pessoal Essa foi a nossa explicação A respeito dessa personagem Que eu particularmente Gosto muito E que ajuda Pra caramba Na minha conta A personagem Mítica Luna Tá? Esse é o guia de campeão Espero que ele possa te ajudar E se você tiver alguma Algo a considerar Coloca nos comentários Tá bom? Pessoal Se você não é inscrito no canal Já sabe Se inscreva no canal Pra fortalecer nosso trampo Com certeza vai ajudar muito Tá? Se você gostou do vídeo Clica no like Ativa o sininho de notificação Pra ser informado Dos novos vídeos Se você quiser colar com a gente Entra no nosso canal Discord O link está na descrição Nós temos o grupo de WhatsApp Tá no link logo abaixo E minhas redes sociais Também você encontra na descrição Tem o WhatsApp Além do WhatsApp Nós temos Facebook Nós temos Instagram Nós temos Twitter Tá bom? Me adiciona lá Arroba Neno Sabido E vem somar com a gente Tá bom? Muito, muito obrigado Ótimo final de semana E estamos no carnaval Se você está assistindo esse vídeo depois Beleza? Muito obrigado Tá? Mas se você está assistindo agora No carnaval Lembre-se Se beber Não dirije Fica com Deus Ótimo dia E tchau, tchau Fui